O violão é fenomenal Quem vê o Zeca tocar O violão é fenomenal Tem a impressão que o rapaz É o maioral É mesmo tal Fica não vai, mas não vai Xica como ele só No entanto não sai da primeira De segunda de dó Em dó maior Se a melodia muda de tom Zeca se perde, não acha bom Pelo seu rosto Dora o suor Fica nervoso, pois só faz o dó maior Quem vê o Zeca tocar O violão é fenomenal Tem a impressão que o rapaz É o maioral É mesmo tal Fica não vai, mas não vai Xica como ele só No entanto não sai da primeira E segunda de dó De dó maior Se a melodia muda de tom Zeca se perde, não acha bom Pelo seu rosto Corra o suor Fica nervoso, pois só faz o dó maior Fica nervoso, pois só faz o dó Fica nervoso, pois só faz o dó Fica nervoso, pois só faz o dó maior Quem vê o Zeca tocar O violão é fenomenal Tem a impressão que o rapaz É o maioral É mesmo tal Fica não vai, mas não vai Xica como ele só No entanto não sai da primeira E segunda de dó De dó maior